Ó mãe, eu já vou logo lhe avisando, viu? De noite vai vir uns amigos meus lá pra casa e você pede seu rumo, que eles vão ficar lá a madrugada inteira lá em casa. Eu não quero você lá em casa não, porque eu tenho vergonha da senhora. Mas que falta de respeito é essa, hein comigo? Olha, você me respeita, eu sou sua mãe, viu Sérgio? Ó, eu não quero nem saber, pode sair lá de casa mais tarde, que eu só quero meus amigos lá, viu? Eu não quero nem lhe ver lá em casa. Mas você tá de brincadeira, né? Olha, Sérgio, tu acha que eu vou sair da minha casa pra você encher a casa de vagabundo, é? Você é um cara safado, você me respeite, senão eu vou quebrar a sua cara, viu? Eu sou a sua mãe. Ó, sua velha, você vê como é que a senhora fala comigo, viu? Vê quem fala comigo é você, tire esse dedo de cima de mim, vem a casa, moleque, vem a sua casa, seu cabra safado. Ó, mãe, você agora vai aprender a respeitar a sua mãe, Sérgio. Eu sou sua mãe, eu não sou moleca, não. Você nunca mais vai fazer isso comigo, viu? Me respeite. Eu já tô te respeitando. Tá me respeitando nada. É, pessoal, dizem que não pode bater, mas se a gente não bater, olha aí o que que dá, viu? Desrespeitando a mãe, querendo me botar até pra fora de casa pra ir fulear com os vagabundos. E aí, vocês concordam com esse tipo de atitude do filho? Deixa aí nos comentários.